A partir de 1990, nós tivemos um consenso na Suíça, em Genebra, onde a Organização Mundial da Saúde passou a indicar a inclusão da auricoterapia e a auricopuntura em todos os sistemas públicos de saúde. E dentro dessa recomendação, nós temos várias indicações para a auricopuntura e a auricoterapia. Bem, se nós pensarmos que a doença, sob a ótica da medicina tradicional chinesa, é um desequilíbrio, nós podemos usar a auricoterapia e a auricopuntura como um ato preventivo. Então, ela pode ser usada preventivamente para você se manter equilibrado. A partir do momento que você está em desequilíbrio, que você fica doente, portanto, nós teríamos a indicação para quase que uma infinidade de patologias. Nós temos aquelas que são as que mais são procuradas ali no sistema público de saúde. Então, nós temos a hipertensão, a insônia, gastrite, todo e qualquer tipo de dor do aparelho ósseo muscular, como tendinites, sinovites, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Uma das grandes procuras é as dores lombares, as lombalgias, as lomboceatalgias, que são dores irradiadas da coluna para os membros, as cervicobracialgias, que são dores do pescoço irradiadas para o braço, muito indicado para enjôos na gravidez, muito indicado para cefaleias, dores de cabeça, zumbidos, insônia, como eu já disse. Enfim, se nós formos pensar sobre a ótica da medicina chinesa, a doença, a disfunção energética, como estou dizendo, ela é uma alteração de desequilíbrio. Então, o que a auriculoterapia e a auricupuntura pode fazer? Ela pode, ela busca, por definição, um reequilíbrio energético com indicação para qualquer alteração somatopsíquica. Então, às vezes é um erro pensar que a auriculoterapia só trata dor. Nós temos que entender que as alterações emocionais do tipo a mágoa, a tristeza, a depressões, as alterações ligadas à emoção também são abordadas e também podem ser tratadas com auriculoterapia, auricupuntura. Então, nós não podemos, repito, nós não podemos pensar somente em dor, quando nós estamos falando. Apesar que as principais queixas que os pacientes têm são queixas de dores e por isso que elas nos procuram. Mas, por definição, ela é uma técnica, é um método que utiliza de estímulos no pavilhão auricular para um reequilíbrio somatopsíquico.